e aí galera que assiste meu canal tudo bem com vocês? no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um box dessa parafusadeira da WAP que eu adquiri ela agora essa furadeira aqui ela é parafusadeira furadeira e furadeira de impacto ela é 21 volts né e muito robusta o que mais que diz aqui nela diz que ela vai até 3 oitavos, 10 milímetros, 21 números de torque parafuso perfura e perfura com impacto entendeu? bateria delas são de 2.000 miliamperes e vou estar abrindo aqui mostrando para vocês aqui a caixa dela é uma caixa bem resistente de plástico a máquina solta dentro tem essas fechaduras aqui de ferro a gente abre ela aqui a maleta vem com manual bem simples né não vem nenhuma almofadinha aqui já foi os os bits que eu já coloquei aqui dentro dela ela vem com carregador mas lembrando pessoal que esse aqui não vem esse aqui não vem tá ela vem com carregador aqui de 21 watts carregador bem simples a bateria dela é a bateria de 21 volts 2.000 miliamperes bateria bem legal bem pesada aqui mais importante a máquina ela vem com o seletor aqui de parafuso furadeira e furadeira e furadeira com impacto aqui ela tem 21 regulagem de torque aqui é onde você faz a regulagem aqui a chave seletora de velocidade aqui tem um ganchinho que vem nela para você colocar na calça se você estiver trabalhando agora vamos testar ela quando você liga ela ela tem a luzinha moda furadeira moda furadeira com impacto e é isso aí galera uma parafusadeira bem bonita gostei da cor dela e eu vou estar deixando o link da onde que eu comprei para vocês tá compensa muito uma fradeira que tem martelete ela tá muito barata tá e é isso aí vamos fazer um teste ele desparafusando um parafuso deixa eu pegar aqui uma 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 vamos testar aqui agora tentando frouxa oh bicha bruta o o o o o o o o o